Música Boa noite Brasil, Arena SBT na área pra vocês Começando o programa com muita emoção porque vamos falar de Copa Roblox meu povo Mas antes eu quero cumprimentar meus convidados A gente tá aqui com meu colega Gabriel Leão E aí Gabriel Leão, quais são as suas expectativas pra esse programa de hoje? Oi Thomas, tudo bem? Que o programa dê tudo certo, que seja muito legal, viu? Isso aí, também estamos aqui com a Niki E aí Niki, como você tá? Oi, tudo bem? Eu tô ótima Super ansiosa pra esse programa maravilhoso Ah, eu também tô, viu? E pra fechar nossos convidados de hoje, estou aqui com Nauta Fala aí Nauta Boa noite SBT, boa noite Brasil Bom, eu tô muito animado por estar aqui, né? Primeira vez entrando nos estúdios, eu estou muito animado Meus amigos, sabemos que a Copa Roblox chegou trazendo ainda mais expectativa Muita gente querendo participar e trazendo a sua vontade de fazer um futebol ainda melhor aqui no Roblox Né Gabriel Leão? Com certeza! E eu acho legal a gente mostrar como está o mapa pra Copa Roblox 2 Até porque tivemos mudanças significativas e melhorias, não é Nauta? Pois é Leão, foram consertados alguns bugs de goleiro e de clear Chegaram novas tours para PC e Mobile Além disso, mudaram o tema do jogo Agora, os clubes participantes estarão presentes no jogo Novos estádios chegando e algumas implementações contra ataques hackers O que é muito importante, né? Porque imagina um ataque lá no meio de um jogo decisivo O estrago pode ser grande, um time tá lá ganhando, se destacando E aí vem um ataque com um exploiting e seria muito complicado ter que reiniciar o jogo E aí a sorte mudar de lado, não é Nauta? Pois é, por isso é importante não só hoje Mas cada vez mais esses cuidados com brechas Para esses caras que só sabem querer atrapalhar a vida alheia Ou até aqueles que são mandados por time que foi eliminado Tem muita coisa que rola e a gente não faz ideia Tem muita gente que não sabe perder É isso aí, mas vai dar tudo certo Agora com base nas informações divulgadas pela BCNR Sports Vamos saber por onde estão alguns dos jogadores mais famosos do Roblox Por exemplo, o cachorrão Ele vai pro Flamengo, gente O empresário do craque mandou ver dizendo que teve propostas voando de tudo que é time Mas só uma mexeu com a cabeça do jogador Dizem que a venda desse ex-Boca Juniors encheu o bolso com milhões de Robux É isso aí, meu povo Parece que o filho pródigo voltou pra casa com tudo, né Gabriel Leão? E claro que o Boca Juniors não perdeu tempo O Tigrão entrou pro time pra equilibrar a situação e não para por aí A cachorruna foi anunciada no Vasco após muita conversa de bastidores E pra finalizar, o Rick da série Rick e Morty está no Corinthians Muitas novidades, muitas emoções para esse momento de muita expectativa do público do futebol do Roblox Vamos agora conferir os times anunciados para a Copa Roblox Estarão na Copa Roblox O Santos, o River Plate, o Universitário, o São Paulo, o Vasco, o Inter, o Grêmio, o Palmeiras, o Boca Juniors, o Fluminense, o Flamengo, o Penarol, o Olímpia, o Botafogo Teremos direto de Buenos Aires, o São Lourenço e o Independiente e os Argentinos Juniors Na Colômbia, temos o Atlético Nacional Vamos ter uma situação que, pelo menos, eu nunca tinha visto ainda Uma vaga pro Chile e dois times estão competindo pra ver quem entra Então, dia 24 de Fevereiro, vai rolar aí um mata-mata entre o Colo-Colo e o Universitário Para conquistar a vaga para a Copa do Roblox E olha só essa imagem que vazou na internet Ela mostra possíveis astros dessa edição da Copa E você ainda apostou em quem nessa Copa? Você aposta em quem, Gabriel Leão? Qual time? Ah, Thomas, eu acho que eu aposto no Boca, viu? Eu acho que ele tá muito bom e eu acho que vai ganhar E você, Nick? Aposta em qual time? Ah, eu tô apostando no Flamengo, viu? Parece que tá muito bom, tá jogando muito bem esses dias, então E você, Nauta? Bom, o Botafogo, ele é favorito Naquele ganhou a Copa do Roblox passado Mas eu estou torcendo também pro Boca Juniors que rime Infelizmente, tinha perdido o jogador O cachorrão na final da Copa do Roblox E agora está forte e pode ganhar novamente E pode chegar na final É isso aí, meu povo Agora a gente vai ver a opinião do pessoal que tá lá na rua Vamos ver quem eles acham que vai levar essa Copa Roblox 2, hein? Entre o VT aí Olha, após o cachorro entrar pro Flamengo Eu acredito que esteja uma vantagem Até porque o Boca ganhou pela performance Em campo do cachorrão Falo mesmo Vocês têm dúvida ainda? Vocês têm coragem de perguntar quem vai ganhar? É claro que vai ser o Santos Esse time aí não tá com nada Olha, eu acho que vai ganhar, né? Qual é o time que tá jogando mesmo? Tem vários, senhora Eita, então eu não sei não lhe dizer muito bem, sabe? Eu acho que quem leva é o meu Coringão Claro que é, né? Esse time aí não tá com nada Vamos ver agora o que alguns dos jogadores tiveram fazendo essa semana, hein? Um torcedor do River Plate mandou uma foto do Léo Bigol no Twitter Bebendo uma 51 numa balada em Buenos Aires O jogador parece estar bêbado O torcedor do River Plate escreveu pequeno na foto Ele escreveu Esse é o ídolo do Boca Juniors? Já, 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 já Que significa uma risada em espanhol Os torcedores do Boca Juniors acreditaram que Léo Bigol irá se pronunciar O que até agora não aconteceu O cachorrão é visto curtindo as baladas do Rio com 10 dançarinas do Faustão Porém, foi fragado pela cachorrona e não temos mais informações sobre isso E não para por aí não Outro dia, o cachorron viajou para o Rio de Janeiro para visitar a sua querida cachorrona Ele queria fazer uma visita surpresa para ela Mas quando chegou no beco da casa de sua amada Ele viu que ele não queria ver Ele simplesmente viu a cachorra com outro homem Após a confusão, a cachorrona explicou que era apenas um amigo de infância Sei, hein? E aí, Gabriel Leão, o que você acha disso? Então, né? Você viu o jogador do River bebendo uma 51 num bar? Achei um pouco polêmico, mas eu... Eu faria se eu fosse jogador, então eu não posso reclamar Ah, eu não posso mentir, eu também faria, hein? E você, Nauta? Bom, na minha opinião, o jogador pode fazer o que quiser Pode beber, pode fazer o que quiser Mas, na minha opinião, a cachorrona apenas deu um troco para o cachorro É isso aí, Nauta Pessoal, a gente vai encerrar agora com imagens da cerimônia de abertura da Copa Roblox 2 Boa sorte a todos e que venha um momento muito bom para o futebol nessa plataforma que a gente ama Até o próximo Arena SVP, galera! Um verão bom para você Tá no SVP